Vamos dar início ao Cerco do Jericó. O Cerco do Jericó é uma oração forte, potente. É uma oração antiga que está fundamentada na Bíblia. Existem muitas muralhas nos nossos caminhos, muralhas que precisam ser derrubadas em nossas vidas ou nas vidas por quem intercedemos. Somente a força de Deus poderá operar tantas graças. O Cerco do Jericó é uma oração com clamor elevada ao céu. Para pedirmos a força de Deus para que Ele quebre nos nossos corações as muralhas da maldade e de toda resistência ao amor e à misericórdia de Deus. Supliquemos ao Senhor que caiam todas as muralhas que nos impedem de tomarmos posse de uma vida mais santa. Nesse momento, listaremos sete pedidos. Esses sete pedidos deverão ser repetidos durante os sete dias em que realizaremos o Cerco do Jericó. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vinde, Espírito Santo, vinde. Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de vossa consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Coração ao Coro Celeste dos Anjos Nós vos louvamos e vos bendizemos, ó Cristo Jesus, porque sois o centro do mundo angélico. Nós vos adoramos, ó Cristo Jesus, porque voltareis em vossa glória com todos os vossos anjos. Em vós, ó Cristo Senhor, foram criadas todas as coisas de céus e da terra, as visíveis e as invisíveis, serafins, querumbins, tronos, dominações, potestades, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo. Nós vos bendizemos, Espíritos celestiais, servidores enviados ao serviço dos que herdam a salvação. Nós vos bendizemos, porque desde a criação, estás a serviço de Deus como mensageiros obedientes, anunciando a salvação dos seres humanos e ajudando-nos no caminho de Deus. Nós vos bendizemos, amigos de Deus, porque ajudais misteriosa e poderosamente a Santa Igreja. Convosco, nós adoramos o Deus Todo-Poderoso, três vezes santo na liturgia. Nós vos bendizemos, porque ajudais a vencer o maligno que luta contra o plano de Deus. Anjos santos e benditos, obedientes à voz do Senhor, protegei a todos nós e a tudo o que temos. Cercai as nossas casas, os nossos trabalhos e as nossas vidas com a vossa bondosa proteção e que um dia, com a vossa ajuda, possamos chegar ao reino eterno, onde adoraremos convosco a santidade e trindade, com Maria, nossa Mãe, Rainha dos Anjos e dos Santos. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criou em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Criou em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, disseu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Coração para todos os dias. Seja quebrado, destruído, arrasado, todo o poder de Satanás e de seus anjos rebeldes sobre estas pessoas ou estes pedidos. Repetiremos todos os sete dias. Proclame com fé cada um deles. Coloque aqui os seus pedidos. Que seja destruído, exterminado, neutralizado todo o espírito de desunião nos lares dessas pessoas que vêm provocando discórdia, ódio, mágoa, desentendimento, orgulho, fofoca, julgamento. Seja também queimado, destruído, desmanchado todo e qualquer trabalho, despacho escrito, feito contra essas pessoas ou contra alguém de suas famílias. Seja também queimado e destruído todo o seu conhecimento anterior e atual com espiritismo, ocultismo, quimbanda, umbanda. Mesa branca, rosa cruz, missana, seite ou nois, superstições, orações contrárias, etc. Sejam também queimadas, exterminadas, destruídas, eliminadas, todas as moléstias, dores no corpo e mentais, físicas e espirituais, opressão, perseguição diabólica sobre nós e nossas famílias. Seja destruído, aniquilado, queimado, neutralizado todo o poder do príncipe do mundo sobre nós que vem provocando discórdia, opressão, tristeza, depressão, angústia, solidão, pavor, desânimo, inveja, ódio, rebeldia, egoísmo, desentendimento, agora e para sempre. Amém. Efésios, capítulo 6, versículos de 10 ao 20. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder e sua força. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir a esse lado a judiabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso. os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empuiai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas de um maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação, e empuiai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Prechai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos. orai também por mim, suplicando que a palavra seja colocada em minha boca, de maneira que eu possa anunciar abertamente o mistério do Evangelho, do qual, em minhas algemas, sou embaixador. Que eu proclame com toda a ousadia, como é meu dever. Segunda leitura, Coríntios 2, capítulo 10, versículo 3 ao 7. Pois, embora vivendo na carne, não militamos segundo a carne. As armas do nosso combate não são carnais. São armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de derrubar fortalezas. Destruímos sofismas e todo orgulho intelectual que se levanta contra o conhecimento de Deus e subjugamos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estamos prontos para punir toda a desobediência, uma vez que a vossa obediência estiver completa. Reconheceis o que é óbvio. Se alguém está convencido de pertencer a Cristo, considere bem que, como ele, nós também pertencemos a Cristo. Salmo 91 Salmo 91 Tu que estás sobre a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Ele te livrará do laço do caçador, da peste funesta. Ele te cobrirá com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te servirá de escudo e couraça. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que vagueia nas trevas, nem a praga que devasta o meio-dia. Cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas nada te poderá atingir. Basta que olhes com teus olhos, verás o castigo dos ímpios, pois teu refúgio é o Senhor. Fizeste do Altíssimo tua morada, não poderá te fazer mal à desgraça, nenhuma praga cairá sobre tua tenda, pois ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem todos os seus passos. Em suas mãos te levarão para que teu pé não tropece em nenhuma pedra. Caminharás sobre a cobre e a víbora, pisarás sobre leões e dragões. Eu o salvarei, porque a mim se confiou. Eu o exaltarei, pois conhece meu nome. Ele me invocará e lhe darei resposta. Perto dele estarei na desgraça, vou salvá-lo e torná-lo glorioso. Vou saciá-lo com longos dias e lhe mostrarei minha salvação. Quarta leitura, Lucas capítulo 1, versículos de 46 aos 56. Maria então disse, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou a humildade de sua serva. Todas as gerações de agora em diante me chamarão feliz, porque o poderoso fez para mim coisas grandiosas. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Ele mostrou a força do seu braço, dos pessoas que têm planos orgulhosos no coração, derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes, encheu de bens os samitos e mandou embora os ricos de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para sua casa. Salmo 68 Deus se levanta, seus inimigos se dispersam, fogem diante deles que o odeiam. Como se dissipa a fumaça, tu o dispersas. Como se derrete a cera diante do fogo, perecem os ímpios diante de Deus. Os justos, porém, se alegram, exultam diante de Deus e cantam de alegria. Cantai a Deus, cantai hinos a seu nome, aplanai a estrada para o que cavalga as nuvens. Senhor é o seu nome, alegrai-vos diante dele. Pai dos órfãos e defensor das viúvas, assim é Deus na sua santa morada. Aos desprezados, Deus dá uma casa para morar, faz sair com alegria os prisioneiros, mas os rebeldes ele deixa em terra seca. Deus, quando saísse à frente do teu povo, quando atravessaste o deserto, a terra tremeu, o céu dissolveu-se diante do Deus de Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. derramaste uma chuva torrencial, ó Deus, fortaleceste a tua herança exausta e teu povo habitou o país que no teu amor, ó Deus, preparaste para o pobre. O Senhor anunciou uma notícia, as mensageiras de vitória são uma grande fileira. Fogem os reis, fogem os exércitos, até as mulheres repartem os despojos. Enquanto dormis entre os rebanhos, brilham como a prata as asas da pomba, suas penas têm reflexos dourados. Quando o onipotente expulsava os reis, caía neve sobre o salmão. Monte de Deus é o monte de Bazan, monte elevado é o monte de Bazan, porque tênis inveja montes elevados do monte que Deus escolheu para morar. O Senhor vai morar nele sempre. Os carros de Deus são milhares e milhares. O Senhor vem do Sinai para o santuário, subiste às alturas conduzindo prisioneiros, recebeste homens como tributo, mesmo os rebeldes habitarão junto ao Senhor Deus. Bendito o Senhor para sempre, cuide de nós o Deus salvador. Nosso Deus é um Deus que salva, é Deus o Senhor que livra da morte. Sim, Deus esmaga a cabeça de seus inimigos, a cabeça soberba de quem segue o caminho do crime. Disse o Senhor, de Bazan vou trazê-los de volta, vou trazê-los de volta dos abismos do mar, para que laves no sangue teu pé e a língua de teus cães receba sua parte entre os inimigos. Suja o teu cortejo, ó Deus, o cortejo do meu Deus, do meu Rei, no santuário. Na frente os cantores, por último, os que tocam cíteras, no meio as meninas batendo símbolos. Bendizei a Deus nas nossas assembleias, bendizei ao Senhor, voz da estirpe de Israel. Benjamin, o mais novo, guia os chefes de Judá nas suas cileiras, os chefes de Zabulon, os chefes de Sneftal. Manifeste a Deus o teu poder, confirma a Deus o que fizeste por nós pelo teu templo que está em Jerusalém. A ti os reis vão trazer ofertas, ameaça a fera dos caniços, o rebanho de toros como os bezerros dos povos, prostrem-se levando lingotes de prata. Despeça os povos que gostam de guerras, virão os nobres do Egito, a Etiópia estenderá as mãos para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai hinos ao Senhor, Ele cavalga os céus, os céus eternos, eis que troveja com voz forte. Reconhecei o poder de Deus a sua majestade sobre Israel, seu poder sobre as nuvens do seu santuário, Deus é terrível, o Deus de Israel dá força e vigor a seu povo, bendito seja Deus. Josué, capítulo 6, a conquista de Jericó. Jericó estava fechada, trancada por causa dos israelitas e ninguém ousava sair nem entrar. O Senhor disse então a Josué, vê, eu entreguei Jericó a tuas mãos com seu rei todos os valentes guerreiros, vós agora, todos os guerreiros, dai a volta ao redor da cidade uma vez por dia, assim farei durante seis dias. sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No sétimo dia darei sete voltas à cidade, enquanto os sacerdotes tocarão as trombetas. e quando o som das trombetas se fizer mais demorado e penetrante a ponto de vos ferir os ouvidos, todo o povo numa só voz levantará um grande clamor. Então cairão os muros da cidade até os fundamentos e cada um entrará pelo lugar que estiver à sua frente. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e ordenou-lhes. Levai a arca da aliança. Sete sacerdotes tomem sete trombetas e marchem à frente da arca do Senhor. E ao povo ele disse ide e rodeai a cidade. Que estiver armado passe à frente da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar ao povo, os sete sacerdotes tocaram as sete trombetas diante da arca da aliança do Senhor. A arca do Senhor seguia atrás. Os guerreiros marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e o resto da multidão seguia atrás da arca ao som das trombetas retumbantes. Josué tinha ordenado ao povo não griteis nem façais ouvir a vossa voz e nenhuma palavra saia da vossa boca até o dia em que eu vos disser gritai então gritareis. Assim a arca do Senhor deu naquele dia uma volta à cidade. Retornando ao acampamento pernoitaram ali. No dia seguinte ainda de noite Josué levantou os sacerdotes levaram a arca do Senhor e sete deles tomaram as sete trombetas de chifre de carneiro e marcharam diante da arca do Senhor andando e tocando. Os guerreiros iam à frente deles e o resto da multidão seguia a arca do Senhor ao som das trombetas. Também no segundo dia rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento. Assim fizeram durante seis dias. Ora no sétimo dia levantando-se de madrugada deram sete voltas à cidade conforme o mesmo ritual. Foi só naquele dia que rodearam a cidade sete vezes. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na sétima volta Josué disse ao povo gritai porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade contudo que nela houvesse seja voltada ao interdito em honra do Senhor sejam poupados apenas Raabe a prostituta e todos os que com ela estiverem em casa porque escondeu os mensageiros que enviamos quanto a vós guardai-vos de tocar alguma daquelas coisas voltadas ao interdito para que não sejais culpados de um grande pecado. Farias caiu interdito sobre o acampamento de Israel o que seria uma desgraça tudo que se encontrar em ouro e prata em um tesílio de cobre e de ferro tudo seja consagrado ao Senhor e depositado em seu tesouro o povo inteiro lançou então um grito de guerra enquanto ressoavam as trombetas logo que o povo ao ouvir a trombeta deu seu grito desabaram de repente as muralhas cada um entrou pelo lugar que estava à sua frente e assim tomaram a cidade matando o que nela havia homens e mulheres jovens e velhos bois ovelhas e jumentos tudo foi passado ao fio da espada Josué disse então aos dois homens que haviam explorado a terra ide a casa da prostituta e tire-a de lá com tudo que estiver com ela conforme lhe juraste os jovens espias foram e fizeram sair a raabe junto com o pai a mãe os irmãos e tudo quanto lhe pertencia fizeram sair todo seu clã e os puseram em segurança fora do acampamento de Israel quanto a cidade incendiaram juntamente com tudo que nela havia não se a prata o ouro e os objetos de bronze e de ferro que foram destinados ao tesouro do senhor Josué poupou a raabe a prostituta bem como a família de seu pai tudo o que lhe pertencia ela continuou habitando no meio de Israel até hoje por ter escondido os mensageiros que Josué havia mandado para explorar Jericó naquele tempo Josué fez um juramento seja maldito diante do senhor quem tomar a iniciativa de reconstruir esta cidade de Jericó os alicerces lhe curtem o primogênito e as portas do caçula o senhor estava com Josué que ganhou fama por toda a região oração para todos os dias espírito do senhor espírito de Deus pai filho e espírito santo santíssima trindade virgem imaculada anjos arcanjos e santos de paraíso descei sobre mim fortalecei-me senhor formai-me enchei-me de vós e servivos de mim expulsai de mim as forças do mal aniquilai-as destruías para que eu fique bem e possa praticar o bem afaixai de mim os malefícios a bruxaria a magia negra as missas negras os feitiços as amarrações as maldições os maus olhados a infestação diabólica a possessão diabólica a obsessão diabólica as orações contrárias tudo que é mal pecado ódio inveja e perfilha a doença física psíquica moral espiritual e diabólica queimai todos estes males no inferno para que nunca mais me possam prejudicar nem a nenhuma outra criatura no mundo com a força de Deus todo poderoso em nome de Jesus Cristo redentor e pela intercessão da Virgem Imaculada ordenai a todo mal presente a todos os espíritos impuros que me deixem imediatamente para nunca mais voltar que vão para o fogo eterno acorrentados pelo arcanjo São Miguel por São Gabriel São Rafael e os nossos santos anjos de aguarda e sejam esmagados pelo pé da Santíssima Virgem Imaculada Amém Primeiro dia está cheio do Espírito Santo intenção quebra das muralhas do egoísmo do ciúme da inveja das brigas das separações da falta de diálogo e respeito da desunião das famílias e nos nossos relacionamentos Deuteronômio capítulo 34 versículo 8 ao 9 Os israelitas choraram Moisés nas planícies de Moab durante 30 dias até terminar o luto por Moisés e Josué filho de Num ficou cheio do espírito de sabedoria pois Moisés lhe tinha imposto as mãos os israelitas lhe obedeceram e agiram como o Senhor tinha ordenado a Moisés Palavra do Senhor Graças a Deus a Moisés a Moisés a Moisés a Moisés a Moisés